Capcom Pragmata Os antigos desapareceram há milhares de anos atrás. As suas grandes cidades se transformaram em túmulos e em seu lugar veio uma vida nova e novos perigos. Meu Deus! Você está brincando comigo, velho! Você está brincando com meu coraçãozinho, velho! Temos que achar uma maneira de parar com isso. Oh my! Ou coisa pior pode acontecer. Oh my! E pode destruir a todos nós. É o Ryzen, gente! Que loucura que você está fazendo de ferna! Não há nada que eu não faria para salvar essa terra. Oh my! Não há de profundidade que eu não vou explorar. Não há segredo que eu não vou explorar. Eu estou arrepiado, velho! Essa missão é minha e eu não posso falhar. Não há ninguém mais para parar o que está chegando. Não há ninguém mais para parar o que está chegando. Mano! 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 Independente do que vier. Qualquer coisa que vier. Mamute, moleque! Eu estarei pronta! Eu estarei pronta! Nossa senhora! Nossa, mano! Aí pegou aqui, ó! Olha o coraçãozinho, chat!